Quando eu comecei a cantar, eu não tinha problema em... Eu já cantei pra 10 mil pessoas em festa de interior e tal. Eu não tinha problema de palco. Só que eu tinha medo demais de gravar vídeo. Medo assim, eu tinha vergonha pra caramba. Vergonha. Vergonha pra caramba. Muita vergonha. Mesmo no DVD que você tá num ambiente seu? Não, antes do DVD, eu passei por um processo de começar a estudar marketing e tal, posicionamento, e eu tinha que gravar. Pô, você tem que se comunicar com o público, né? Sim, sim, sim. Gravar stories, etc. E aconteceu um fato na faculdade que me deixou muito pra baixo, porque eu sempre fui muito curioso. Os meus vídeos do YouTube, os primeiros 3, 4 meses, eu que editava tudo no Adobe Premiere. Eu gravava e editava, gravava e editava. Então, tipo assim, fui muito curioso. Fazer thumbnail, eu que fazia, eu que comecei a fazer. Então, quando eu criei o canal de música, eu fiz tudo. E o que que acontece quando você faz uma coisa pela primeira vez? Ficou uma bosta. Feito é melhor do que perfeito, né? É, mas tipo assim, é o que eu queria fazer, eu me propus a fazer, eu tinha que fazer. Então, e até não tinha verba na época pra ficar pagando edição, não sei o que, papá. Mas isso no canal de música, lá atrás, antes desse canal de agora, que é o de vlog. Aí, cara, eu fazia minhas capas, eu gravava, editava, as paradas, tudo. Bicho, aí lancei o canal do YouTube, comecei a fazer stories e tal. Minha faculdade, uma faculdade bem elitizada, ano assim, sabe? Sim. Muito elitizada, até pelo valor, assim. Era só... Galera, a high society mesmo de Belo Horizonte. Aí, cara, esse fato, esse dia eu acho que foi o dia mais triste da minha vida. Porque na faculdade eu entrei pro banheiro e comecei a chorar. Os caras pegaram as capas do meu vídeo, que era mal feitaça, sabe? E lá na faculdade tem tipo assim, sem computador à disposição, e um trem de vidro, assim, ó. Que dá pra ver no corredor inteiro. Acho que teve uma galera que quis me zoar, não sei o que. pegaram as capas dos vídeos, velho. Botaram de fundo de tela dos computadores, tudo da faculdade. Que te trollaram, velho. Não, trollar é pesado, pô. Cê é doido. No, velho. E tipo assim, eu passava no corredor, a galera olhava pra mim, assim, não sei o que, pá, pá, pá. Bicho, nesse dia, deve ser das últimas vezes que eu chorei na minha vida. Eu entrei pro... Acho que a última vez que eu chorei, sei lá. Quando morre algum parente, algum bicho meu, algum cavalo meu que eu gosto muito, eu choro. Eu não sou muito de chorar, não. Porque ali os caras pegaram pesado, né? Porque talvez até você até tinha consciência que não era perfeito o que você tava fazendo. Mas era o que você podia fazer. Era o seu melhor, né, velho? Total consciência. Mas era o seu melhor, né? É, ué. Mas assim, tudo em prol do sonho, pô.